Boa tarde, gente! Me chamo Alex, sou estudante de Biologia da UFB. Atualmente eu estou atuando como residente pedagógico no subprojeto de Biologia. E para esse primeiro módulo, a gente está desempenhando atividades relacionadas ao Biossocial. O Biossocial da Biologia, ele é dividido em duas principais atividades, que é o site da RP Biologia e o Instagram da RP. No site, a gente desenvolve textos sobre temas relacionados à Biologia. Normalmente esses textos, eles são desenvolvidos de maneira bem fluida, porque o nosso público-alvo são os alunos do ensino médico. E são textos bem leves que a gente tenta sempre deixar da maneira mais fluida possível. No Instagram, a gente elabora cards sobre o mesmo tema que a gente aborda no site da RP. Cards, Rios e Stories. Com perguntas, curiosidades relacionadas ao tema. Ao final desse primeiro módulo, a gente vai entrar no período de regência, onde as expectativas são altíssimas, a ansiedade é maior ainda, desde o momento onde a gente vai acompanhar o preceptor, a preceptora, no caso, até o momento que a gente vai assumir a regência. Então, as mesmas expectativas para esse módulo são altas, são as melhores possíveis, porque eu creio que a residência pedagógica tem um papel importantíssimo na formação da entidade docente, porque a gente é inserido no contexto escolar de maneira muito imersiva. e isso só contribui cada vez mais para a nossa formação como professor. E, por fim, eu creio que, eu espero, na verdade, né, espero desempenhar um bom papel em grupo e individual para fazer com que a RP Biologia continue sempre, cada vez mais e mais, nos melhores lugares possíveis. Tá bom? Obrigado.